Pessoal, essa aqui é a aula prática sobre funilaria, tá? Lembra que eu expliquei pra vocês do reflexo, pra gente olhar de acordo com uma luz batendo no carro e ver como ela vai refletir? Isso é uma coisa bem difícil da gente mostrar através da câmera aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês da melhor maneira possível. Peguei esse exemplo, é o mesmo UpTest que a gente usou pra fazer a embreagem, e é o seguinte, esse carro tem alguns amassadinhos aqui na coluna, possivelmente vocês não estão enxergando com a câmera diretamente, mas a gente vai dar um zoom pra tentar mostrar melhor. Como que eu faço pra observar? Então, a gente tem uma luz, vocês não estão vendo, mas tem uma luz saindo daqui, eu vou usar essa luz refletindo no carro, vou encostar a minha cabeça pra ficar com o olho bem rente à lata, assim os próprios amassadinhos vão criar uma sombra perto da luz. Eu vou circular os amassados, vocês vão ver onde que eles são exatamente. Na câmera aí, não dá pra ver, mas vamos fazer um zoom pro pessoal tentar enxergar. Isso daqui, eu não sei qual foi a origem disso, na verdade é bem, sei lá, não sei dizer, mas parece que alguém bateu, deu alguns socos no carro e ele amassou. Isso aqui vai voltar no martelinho, não tem problema. Então, vamos mostrar pra vocês no zoom aqui, pra vocês tentarem enxergar um pouquinho melhor. Gente, olha aqui ó, prestem atenção no reflexo dessa luz. Esse é um tipo de amassado que volta num martelinho. Possivelmente um martelinho pra fazer esses quatro amassadinhos que eu circulei aqui, vai custar algo em torno de 200, 250 reais, mais ou menos. Então aqui, deu pra ter uma ideia da lata. Vou dar outras dicas pra vocês agora, vamos lá. Então a gente falou sobre o martelinho, agora eu vou falar sobre uma pintura. Esse carro, ele teve o para-choque retocado. Como que eu sei que ele foi retocado? Vou mostrar pra vocês, vem cá. Tá vendo? Essa junção aqui, se a gente prestar atenção, esse para-choque teve um retoque, ele não foi retirado pra pintar, por isso aqui na junção dele, da parte plástica com a lataria, você consegue enxergar um resquício de tinta ainda. Então, um para-choque repintado não quer dizer que ele vai desabonar a compra do seu carro, mas é legal assim, você saber. Aí o que eu faço quando eu vejo um para-choque retocado? Eu vou buscar por vestígios de uma batida mais forte, certo? Então, vou abrir o capô do carro, vou mostrar pra vocês, dar umas dicas a mais. Lembra do retoque no para-choque? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o capô desse carro e eu vou buscar por algum indício de alguma batida de verdade. Vem mais perto, vou mostrar pro pessoal aqui. O que eu vou olhar? Principalmente, as junções, os encaixes. Tá vendo como esse farol, ele tá super bem encaixado no para-lama e no para-choque. Então, isso já me faz querer acreditar que não teve nenhuma porrada e nada muito forte. Outra coisa que é legal a gente olhar. Prestem atenção nos parafusos. Por quê? Vamos lá, esse parafuso aqui é branco e ele é pintado de fábrica. Então, se por algum motivo esse capô tiver que ser retirado ou teve que ser retirado em algum momento, teria alguma marca de chave aqui e teria quebrado a camada de tinta. Isso é algo que, assim, isso entrega demais. Você olhou aqui, tá com marca de vestígio de chave no parafuso? Já era, esse capô foi desmontado por algum motivo. Outra coisa legal da gente olhar é essa selagem aqui. Essa selagem é original. Se você apertar ela com a unha um pouquinho, você vai ver que ela é um pouquinho mais mole do que a camada de pintura. Essa selagem é muito difícil de reproduzir numa funilaria. Então, se existe um retoque muito forte, o pessoal não reproduz isso daqui. Ele não vai ficar com o mesmo acabamento que o original. Então, é só você pegar um ponto do carro que tem a selagem original e comparar com o ponto que você está desconfiado. Outra coisa legal é a gente dar uma olhada geral no cofre do motor do carro. Busca por indícios de que ele foi batido. É muito simples. É só você pensar que é uma lata que foi deformada e teve que voltar. Então, outra coisa muito, muito, assim, extremamente fácil de pegar é, por exemplo, tem essa parte preta do carro aqui. Tem essa parte preta. Às vezes, alguns funileiros fazem o retoque no lugar. Então, ficam mini vestígios de tinta, gotículas de tinta bem pequenas que você vai conseguir ver. Então, no caso desse carro, ele é branco. Se tivesse feito um retoque e o cara não tivesse tirado essa borracha aqui, por exemplo, ia ter um monte de pontinha branca aqui. Isso também entrega. Então, gente, é assim, é mais bom senso do que qualquer coisa. É muito simples mesmo para a gente ver se um carro foi uma porrada de verdade ou não. E lembrando, sempre é o que eu falo no curso desde o começo. Se você desconfiou, você está com interesse de comprar o carro, mas você olhou e não se sentiu seguro para ter certeza que aquilo realmente aconteceu, leve em um profissional. Lembrando que o intuito do curso é exatamente a gente ser apto para identificar se a gente vai prosseguir com essa compra ou não. Isso aqui, um profissional de funilaria que trabalhou 10 anos, não tem como a gente, em um curso, passar uma experiência dessa. É muito complicado. Mas os dados que eu dei aqui para vocês são completamente suficientes para não cair numa roubada. Beleza, pessoal? Segura aí e vamos para a próxima aula.